Fala aí amigos do YouTube, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Dona Deli, e vamos então aqui a mais um episódio de Call of Duty Black Ops 2 no modo campanha. Pessoal, eu tenho a agradecer a vocês aí que vêm acompanhando o meu trabalho, por mínimo que sejam as visualizações, esses mínimos, né, esse pessoal, essas poucas pessoas que acompanham o meu trabalho, eu agradeço muito a vocês aí pelos comentários, pelos joinhas, pelos favoritos, vocês aí que assistiram sabem, então é a vocês que eu estou agradecendo. A vocês que acompanham aí, que estão vendo depois que eu já publiquei esse vídeo, a vocês que não acompanham frequentemente, agradeço quando acompanham, e gostaria de falar o porquê que vocês não estão acompanhando, que vocês me dissessem, porquê que vocês não estão acompanhando, se é por bug do YouTube, que não estão recebendo na box de vocês, quero saber se alguma coisa dos meus vídeos me der incomodado, onde eu posso estar melhorando, Apesar de não ter muito o que eu fazer, assim, pra mim fazer, pra trazer pra vocês, mas o que eu puder, com certeza, eu vou estar trazendo pra vocês. Também tenho que informar, porque o YouTube está bugado demais, ele está errando em contagem de views, ele está inventando moda demais, tá, não é que eu estou reclamando tanto, eu estou criticando, sim, o YouTube, ele está ruim pra Dedel. O layout dele vem piorando cada vez mais, e com isso, vários bugs com essas modificações, e vai ter, vai, vem mais por aí, galera, em abril ele vai ter uma atualização, onde, aparentemente, vão sumir todos os backgrounds, não vai ser possível mais colocar, é, os backgrounds nos canais, que ao meu ver é uma identidade de cada canal, isso tá ridículo, simplesmente, essa atualização do YouTube, ridículo. Extremo, não curti mesmo, é, sou totalmente contra essa atualização, e também com ela, além de não poder colocar mais, o, background no canal, não será possível também adicionar thumbnail aos vídeos. É complicado né galera, porque por mais que tenha designers fakes aí que tentam fazer alguma coisa Tem também os designers competentes que sim realmente fazem um trabalho digno e merecem reconhecimento E repito, o background do canal é a identidade dele Bem, vamos dando sequência aqui galera, eu agradeço então a vocês aí que acompanharam o primeiro vídeo da série Win or Fail E também que vem acompanhando todos os episódios no modo campanha, o quão maior ele seja E quão feio ele seja também né, porque eu não sou um jogador perfeito, eu não sou aquele que... Sou um ser humano, eu não conheço a história, eu não zerei o jogo ainda, não sei o que tem que fazer Então eu vou te pedir no decorrer do tempo Espero que vocês compreendam e tenham paciência e agradeço também a paciência que tiveram até aqui por enquanto Tenho também que ressaltar que toda gravação que eu faço aqui, algumas delas eu estou animado, algumas não estou animado Tento buscar incentivos de fora para estar continuando, não é fácil Tenho poucas visualizações e mesmo que eu seja parceiro, posso falar isso com toda garantia Mesmo que eu seja parceiro de uma network, aí que vocês sabem, que é a introdução do meu vídeo Por mais que eu seja parceiro, minha quantidade de views não é o suficiente para que eu ganhe alguma coisa, tá galera? Já estou falando isso, então estou fazendo aqui porque eu gosto, estou buscando sim um reconhecimento maior aí no YouTube Não posso falar por isso, e uma carreira aqui no YouTube, por incrível que pareça, ela não é estável, né? Ela não tem estabilidade, hoje você está bem, amanhã você pode não ter mais nada E isso vem acompanhando vários YouTubers grandes, inclusive um deles o Leon, posso citar, não conheço pessoalmente Ele nem sabe que eu existo também, mas eu estou comentando porque eu acompanho vídeos dele Ele é um dos YouTubers que mais está preocupado com isso E o YouTube vem bugando para todo mundo e todo mundo tem perdido muitas visualizações E por mais que a pessoa se dedique aos vídeos e chega lá e não tem o reconhecimento merecido Não tem o que ele esperava que ia ter Isso é bastante constrangedor para a gente, pessoal A gente fica triste porque a gente faz o que a gente gosta E por mais que a gente enfrenta problemas na vida, igual o Will Tem uns problemas de saúde, tem uns problemas Cada um tem o seu tipo de problema e cada um enfrenta de uma maneira E a gente está aqui, trazendo a maior motivação para vocês, um ânimo E chega aí o YouTube Que inclusive ganha com propagandas colocadas em nossos vídeos, licenciamentos e tal coisa, coisa e tal Não tem ajudado a gente a divulgar o nosso trabalho Infelizmente, galera, infelizmente Bom, vamos agora comentar aqui sobre o jogo Olha só, o cara estava simplesmente algemado Não tinha possibilidade dele se soltar Tá aí, tá aí, né O cara é... Nossa, esse cara dá trampo no jogo, sinceramente Vamos ver se esse vídeo não buga, né, galera Pra mim aqui Se o jogo não dá crash Eu estou enfrentando muito crash com essa porcaria desse jogo Estou tentando zerar ele, tentando trazer vídeos pra vocês Mas infelizmente O jogo não está colaborando E está simplesmente ferrando algumas gravações minhas Vamos ver se esse episódio Eu consigo trazer alguma coisa Sem cortes, né Vamos lá, então Eu escolhi minhas armas, deixa eu vir aqui pegar elas Minha doze Aí, beleza Vamos lá Vamos acessar aqui também Certo, boa Olha só, galera Boa Vamos dar soco nos caras, então Muito bem Boa Estamos aqui em um navio, aparentemente, né Aparentemente eles mesmos Caraca Isso aqui é um navio onde eu estou E eles hackearam o sistema aqui É isso mesmo Morre aí, cara Aqui lá já está morto Morreu de um jeito que Engana Ah, não Ah Esconde, Dona Deli, sai da frente, cara Esconde, esconde Aí, boa Ali o cara Ah, tem cara aqui Ali Eu atirei em você Morre aí, cara Ah, esconde, Dona Deli Sai Tá Engraçado o jeito que eles caem, né Sai daqui Hum, aparentemente isso aqui é um navio Não é cargueiro É um porta-aviões, isso Estou escutando barulho de aviões lá fora E aí Vamos lá, parceiro Vamos lá, Salazar Salazar me lembra um carinha do Resident Evil 4 Um baixinho, um chefãozinho lá Até que da hora, cara A gente corre de uma estátua dele Ele mostra ele meio que asqueroso depois Bem daora Oh Nossa, velho Que isso Não Deita aí, cara Olha, é um É isso mesmo, gente É um avião Não, um porta-aviões, quer dizer Ah Oh, parceiro, foi mal O cara agachou aqui Eu não tenho o kit de reviver Igual no Barocud Tem Vamos fazer um limpo nesse corredor aqui Que tá cheio de nego Querendo Me Fuzilar Oh Vamos dando sequência Ah, não, 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 não Sai, 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 sai 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 Vixi, aqui tá tendo um ataque Que massa Sai, sai, sai Não, esconde Sai da frente, cara Eu tô em busca do vídeo Perfeito, entre aspas Onde eu não falho Não, 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 não Ah, não Anda aqui, cara Não, não, não Não, não, não Caraca, velho De onde que esse cara surgiu Que eu não vi ele Ah, não Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Rola a arma Cadê minha arma secundária Cadê minha arma secundária Cadê minha 12 Galera, eu peguei a 12 lá embaixo Não, eu vou voltar Eu quero pegar a 12 Onde que eu perdi minha 12 Volta Como assim Que jogo bugado Pessoal Eu peguei minha 12 Eu não tô tendo a minha 12 Eu tô sem arma secundária Só isso Tô sem minha arma secundária Cadê o cara que tava de 12 aqui Cadê Dá aí Ah, cara Não, não Não quero essa 12 Ah, esquece A gente vai na raça aqui Com uma arma só Ai, 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 ai Ah, não Eu apareci, eu apareci Destrói isso, pessoal Sai daqui, filho da mãe Vamos lá, amigos Destrói Jogo salvo Vamos lá Vamos avançar Vamos avançando Aos poucos Tem um cara ali Que eu vi Eu te vi, parceiro Toma E aqui Onde que é que eu tenho que acessar aqui Ah, uns caras aqui De costas Oh Tô estudando tiro Aqui, o cara Aqui Ah Esse axis aqui Onde que tá? Ah, tá aqui F, corre Coi, 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 coi Hum, vamos sabotar o que aqui Ah, é parceiro Ah, esse aqui O que é isso aqui? Ah, é inimigo Onde? Nossa Olha o tanto de gente Que tem aqui Vamos fazendo a limpa aqui Cadê os caras? Nossa Tem muita gente aqui Recarreguei Não, sobrecarreguei A arma Oh, o cara ali é de vidro Vidro não Cadê o outro? Não estão vendo os tiros Esse aqui é parceiro Cadê? Ah, lá Lá atrás Eu confuso essas imagens Não Bora, bora Vamos sair daqui Não sei Continua automaticamente Boa Boa Não, não, não Não Cai Sai Onde veio isso? Eu espero que não seja Aquela maquininha lá Que tem atirada em mim Eu hackeei ela Bora pro objetivo aqui Poucos metros E aqui estou Sai daí, cara Sai, você também Ah, não Vamos lá, vamos lá Vamos chegando aqui Não tem ninguém na escada Prestar atenção aqui Vamos, Zano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aqui Vamos lá Droga de Internet Explorer Não funciona Por que isso aqui não está na Internet Explorer? Cadê? Descendo, vamos Bora, 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 bora Eu preciso da minha arma secundária, galera Eu não estou tendo a minha arma secundária aqui Eu não sei por que diabos Isso aconteceu Vamos de sniper agora Vamos lá Onde que é que eu tenho que ir? Olha lá Eu sou muito ruim de sniper Muito mesmo Olha o extremo Isso aqui explode? Não Onde mais tenho que atirar? Lá Fica por aí mesmo Eu errei O cara agachou na hora Onde mais? Onde mais? Cadê? Bora Tem um objetivo aqui Olha só Aê, ó É isso aí Vou perdoar você Não, não O que que é? Está afundando Cadê? Oh Tem muito cara aqui Corre Sobe Não Vamos vencendo aqui de novo Aê, bom Tiro na frente Sai, malu Poucos tiros Eles estão machucando pra caramba Aê 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 O que é? Que na beissa Sai, vai lá Parceiro E aqui mesmo Oh, oh, oh Oh, oh Ai, mas errei o tiro O tiro O soco Aonde que foi o tiro Ali? Vamos lá, parceiro Vamos lá, vamos lá Me acompanha Parceiro Opa Nossa, cara Essa doeu, hein Se surgir mais alguém aqui, eu tô na bala, né? Eu sou muito mal, né? Não, 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 não. Ai, ai, ai. Será que vários tiros de sniper lá finalizam aqui o trem errado? Não, 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 não. Ai, ai, ai. Será que vários tiros de sniper lá finalizam aqui o trem errado? Não, não treme. Caraca, aquele é muito resistente. Baixa. Primeira arma. Sai daqui. Aqui lá ainda não foi destruído. Sai daí, cara. Corre. Ai, o cara aqui. Aqui. Morre. Não, vamos entrar na frente, animal. Opa, dois em um. Boa, boa, boa. Ai, 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 sai. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos avançando. Let's go. Aqui o cara. Morre aí, animal. Ixi, eu não sei se é por aqui. Tem que olhar aqui. Desce. Cadê? 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 Perdão. Cadê é o seu frio? Ah, não. Não, não. Tem muitos lá. Bora, gente. Que feio? Calma-se, ele não ouve o outro. Vai, parceiros. Ah, olha. Escone. Atira lá, gente Boa, destruiu, destruiu Ah, não Ixi, eu tô muito à vista aqui Vamos lá Vamos acessar isso aqui Bora hackear mais uma maquininha daquela Pra fuzilar a quantidade de neguinho que tem lá dentro Cadê? Ah, aqui atrás deles Não Vai Mais alguém? Boa, 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 boa Vamos entrando então pessoal, vamos invadindo Aqui? Ah, é por aqui Só que não Bora, vamos dar a volta Ali, a maquininha é aquela ali Tem um ditinho que fica de cá Minha munição tá acabando É aqui que pega a munição Minha munição tá acabando Eu tô com 500 ali de reserva Como que ela tá acabando, dona Beth? Presta atenção Ah, até agora eu não morri, galera Lembrando Até agora aqui tá tudo perfeitamente bem Vamos lá Oh Caraca Pra onde é que eu tenho que ir? Eu tô perdido Tá, ali mostra 12 metros 11 Fui, cheguei Mata esse cara Sempre Prestando muita atenção aqui Os caras andam de Vector Boa, boa Ah, parceiro Quase que eu meto um barra em você Não faz isso de novo, não Por favor Pegar mais a munição Para essa arma ou pegar mais arma Para essa munição O que eu tenho que fazer aqui? O que é que tá pegando aí? Eu preciso ver que eu estou cortando Essa wall right now Eu perdi as comms Para o Admiral Briggs Ele pode estar em perigo Até agora eu não sei Que ataque que é Que a gente tá sofrendo Se é que tá chovendo Um inimigo aqui nesse Cargueiro Não é cargueiro Porta aviões E que o maluco lá Conseguiu fugir Será que conseguiu fugir mesmo? Ou não Não sei Rebootar o todo o sistema É um risco, senhor Olha o que o bondante ali Não tem garantia que ele vai voltar online Cadê o sistema? O Oneness está tentando Fale-se Cadê o cara? Cadê o cara? Vamos desenrolar aqui Vamos ver se a gente ainda Consegue pegar ele Briggs O Menendez está Justo fora da sala de servo Não fecham os sistemas Se a segurança vai lá O Menendez vai entrar Muito tranquilo aqui Menendez Eu estou na pele do Menendez agora Eu sou o Menendez Anão Vou ter que fazer esse cara fugir Mano Olha só A na Que foda Que tensa Eu devo ter visto um bug na mão desse cara É Essa arma Essa mão está no lugar Desse cara que eu estou Na verdade Do Menendez Salve-se Esse cara está rumando Como assim? O maluco é traidor Você quer Cops Eu vou surpreendê-lo Quando está terminado Eu vou ver Muitas vezes Eu vou ver 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 Eu não tenho Agora você não tem Salve-se Briggs é um bom homem Menendez Não o matem Bem, eu deveria ter feito o chão. Você disse que não era necessário. Eu decidi o que é necessário. Esse cara aqui tá... estilo... Não é comparar porque ele tá com um pouco diferente, mas tipo... Algumas coisas ali me lembram 007, 008, 006... Tá, tá estranho. O cara, nossa... É muito esperto. E ele tá infectando toda a rede dos Black Ops. Tá tudo ferrado, olha lá. Agora vai mostrar a parte onde o cara já não consegue fazer absolutamente mais nada. Olha lá, o Menendez arrancou no zone dele, colocando ali, quebra, põe o chip, e... Lascou tudo, hein? Bora. Essa missão parece que vai ser um pouquinho maior do que de costume. A última ficou em 20 minutos, galera. Essa daqui, pelo jeito, vai ficar um pouco maior. Vamos lá, então. Chegamos aqui. Vamos tentar matar esse filho da mãe. Por que que desprende o cara, velho? Finaliza ele de uma vez, a não ser que eles queiram descobrir alguma coisa. Aí, se quer descobrir, o cara tem que ficar vivo mesmo. Mas, mesmo assim, velho, o cara tá causando um caos na procuração. Não, não sei o que que é isso aqui. Preparação dele, deve ter falado já, mas... Demorou muito esse cara para finalizar esse homem. É muito difícil. Briggs está morto. Ok. Precisamos de nossa equipe de técnico trabalhando nesse ASAP. Temos que encontrar a base do sistema de transmissão de controle de controle de controle de controle. O que aconteceu? Compromisso, sei lá. Mas, tudo bem. Tento entender o que tá escrito ali. Ele acha que tá com um sistema comprometido. Ele é um dos nós! Ele é um dos vírus! Bom, aqui não tem nenhuma área para acessar. Chegando aqui. O que você está? Temer-me também! Vamos lá! O que com o Menendez? O que é o Menendez? O que é o que é o nosso fã? O que é o meu segundo, senhor? A queda de FPS na gravação, deve estar horrível a gravação, pessoal. Espero que vocês me desculpem aí. Ficou inconveniente, mas tem coisa que eu não posso evitar. Salazar tirou-do-maebo! Hoje é um dia difícil, Sec. Mas amanhã, todos ganhamos. Não você! Esse cara aqui, ele é meio que, sabe, não tem paciência, mas tudo bem, o cara talvez mereceu isso, só que não era o caso, daí ele podia ser próximo. Bom, aqui eu vou ter que ir, pelo jeito eu vou levar muita bala, vamos lá então, chegando aqui na frente. Atenção a todos nesse canal, esse é o deputado de data base, nossa rede de defesa foi comprometida, todas as mãos para o E-BAC, abandone o navio, eu vou dizer de novo, Cadê os caras? Ah, ali em cima, não, 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 esconde, 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 aí os caras estão descendo aqui, não, 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 morre. Ah, os caras estão descendo, na verdade a gente que subiu, né, proteger, aqui, ah, para de tremer, aqui, aparentemente, surge o mapa, meca, velho, Surge o mapa, que eu não sei o nome, por ter jogado um pouco bem, mas assim, ah, sai, cara, surge o mapa lá, onde é nessa plataforma aqui, se vocês não... Se não for aqui, é parecido com o mapa aqui. E aí, cara, beleza? Nossa, tem muita gente aqui, como assim? Tem muita gente aqui, ui, cara, opa, beleza? Vamos, eu preciso chegar lá, pessoal, vou ter que dar uma de local, não, 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 sai, 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 deita, 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 deita. E aí, vamos ver os meios, possibilidades para estar chegando lá, isso, nossa, eu errei aqui, cara, eu preciso chegar lá, vou ter que ir me protegendo por aqui, eu acho. Vamos lá, um, dois, três, ai, não, 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 sai daqui, cara. Isso, pessoal, me protege, né, eu preciso de um objetivo, caralho, não, não, sai, sai. Nossa, pessoal. Eu preciso chegar lá, eu tenho que chegar lá, eu vou chegar lá, sai. Eu espero que não venha ninguém por trás aqui e me dê uma cacetada marota, fazendo assim. Ah, não, 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 não Só há uma passagem nisso aqui pelo jeito né? Prolho de retenção... Ah lá! Os caras... Não! Vai vai! Não! 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 Sai! 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 Aqui! Passagem desgreta! Ave Maria! Vamos ver onde que vai voltar! Meus parceiros não avançam comigo galera! Que saco! Aí fica difícil! Olha o tanto de gente que tem aqui! E se eu não avanço não para de vir gente! Aí desgraça! Os caras não... Depois eu mato uns trem desse aqui... O jogo fala que não pode, mas... Não ajuda! Gereceu também! Eu vejo vários fails! Eu tô vendo que eu vou ter que dar um corte pessoal! Na hora que eu chegar lá na... No objetivo que eu passar essa legião de gente aqui... Ah! Eu vou... Voltar! Resolver! Eu vou tentar de novo! Caso aconteça... Agacha fi animal! Nossa! Aqui o cara de RPG vai tomar no seu rabo cara! Morre! O cara não morreu ainda! Como assim? Eu aperto para mirar o carinha no meio! Nossa! Nós deixamos o carinha chegar aqui! Incrível isso! Vamos! Vamos avançar gente! Vamos avançar! Vamos avançar! Sai daqui! Por onde a gente passa? Tem um atalho por aqui! Será que a gente passa por aqui? Os caras não param de descer! Inimigo! Vamos! Vamos gente! Vamos! Olha só o tanto de inimigo! Vamos lá! Vamos lá! Eu não posso passar por aqui! Que jogo! Filho da mãe! Vem! Ok! Nossa! Não! Deita! Aí! Se recupera! Muito bem! Tá ali o cara! Pô gente! Vé! Vamos acordar né! Será que eu consigo ir lá? Olha só! O cara aqui na frente! E o outro no mapa! Nossa! Melhorem essas inteligência artificial aí! Activision! Na próxima vez! Sei lá! O próximo cockpit! Tem umas coisas que realmente estressam pra caramba! Nesse jogo! Será que tem alguma coisa útil aqui dentro? Não! Não tem! Absolutamente nada! Fica sendo aí uma proteçãozinha qualquer! E aí! Vamos avançando por aqui! Os caras começam a se recuar! Vamos! Ali! Aquele avião que a gente tem que chegar? Então a gente vai chegar naquele avião ali que o Chukiko está! E vai ser agora que a gente vai chegar nesse avião! Esse cara aqui! Ó! É isso! Bora pessoal! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Pessoal! Eu vou finalizando o vídeo por aqui! Se não finalizar eu volto! Mas... O vídeo vai ficando por aqui! Eu agradeço a visualização de todos vocês! Vejo vocês no próximo episódio! Não deixem de dar aquele curtir! Aquele gostei! Adicionei os favoritos para ajudar na divulgação do canal e pessoal do meu trabalho! Então... Até o próximo vídeo pessoal! Um abraço!